Eu apoiei um pouquinho até aprender tudo da direita autoral. Eu tenho você pra contar pra mim. Não faz assim, Marcinho. Até tem umas músicas que é certa pra colocar no YouTube, só que você tem que entrar lá, baixar, depois tem que achar essas músicas. É um trabalho danado. E nós temos muito tempo pra essas coisas, né? É complicado. Campinas. E aí 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 Eu respondi lá. Você viu o quê? Ai, caramboso. Mas é verdade, não é? É. É a realidade. Olha, Brasil. Só conta a verdade. E diz que eu dou uma escapulida. Posso ter vídeo doçando, limpar a casa, contente, faça cera. Ah, é? Pôr as músicas lá, baixar o santo lá e... É o Jesus. Ai, Márcia. Só você mesmo, viu? Gente, a Márcia é terrível. Depois eu olho assim e falo, Galchinha, o quê que você fez, Galchinha? Você estava sendo feliz, uai? Não dá pra limpar a casa chorando, né? Não, não dá. Eu também gosto de limpar a casa com o somzão ligado. Tem pouco, tem pouco. Peraí, mãe. Peraí, tem que ser. Nossa, que preguiça que eu tô, gente. Mas eu tô preguiçosa. Acho que é, limpa a carreta, dá isso. Deixa eu ser preguiçosa também. Aí eu vou falar pra você, essa estradinha, esse arzinho condicionado, meu Deus do céu, você tá doido, cachoeira. Então, eu tô preguiçosa também. Limeira, nos lugares para o interior que é tão gostoso, se você vai, você não tem nem vontade de voltar. Limeira, nos lugares para o interior, se você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Limeira, nos lugares para o interior, se você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. Limeira, nos lugares para o interior, se você vai, você vai. Vai, é uma beleza, não passa da velocidade, porque aqui nós temos velocidade controlada, 80 km por hora e na chuva, ligou o para-brisa, 60. Olha, não dá trabalho, gente. Como não faz média num carro gostoso desse? Os carros da Maroni é top demais, você tá doido? Tá doido, cachureira? Limeira, você está bem de empresa, parabéns, pois está numa excelente empresa. Isso mesmo. É, isso. Estou falando isso para uma pessoa que já tem 50 anos de empresa, é passada, né, gente? Deixa você boazinha, não vim. Olha aí. Tem, ó, dação antiga, uma cota. Ô, Glória. Mais um dia, com a graça de Deus, na paz, na tranquilidade. Gente, amanhã é nosso último dia. Ô, Márcia, amanhã tem, gente, amanhã tem dancinha, tá? A Márcia falou que vai me ensinar a dançar. Sou ninja em dança aí, você tá doido. Como é que é? É tu que vai me ensinar a dançar. Desenrola, bate e joga de lado. Meu Deus, eu não vou dar minhas da noite para treinar esses três passos aí. Palhaça. Oh, my God. A gente vai fazer lá no CD lá. É, porque tem que ter alguém para segurar o celular, né? Vai para onde? Não, menina, eu comprei uns apetrechos para nós. Relaxa. É, gente, a gente já está cuidando aí da parte da... Gente, eu comprei um negócio de manhã no Mercado Livre. Chegou de tarde, aí eu fiquei pensando. Do meu filho mandou uma foto, falou, já chegou, mãe. Falei, coitadinha da Grace. Acelera no Mercado Livre que eu compro minhas coisas de manhã e quero receber de tarde. Por favor, né? Vocês estão vendo, eu que não raro no Mercado Livre, não. Tadinho do povo, viu? Não, mas para você ver... Não, é incrível isso. Para você ver o comprometimento deles, né, para com os clientes. Porque você comprou de manhã, já chegou. Entrega full. Então, amiga, pensa, é um comprometimento muito grande. E é uma tamanha responsabilidade que aquela carga tem que chegar, tem que entregar para o cliente. Caramba, falei do nosso site. É top. Compromisso mesmo. Muito, muito, muito. Gente, vocês não acham ruim estar mostrando o meu suporte aí? Eu coloquei de um jeito que não era para mostrar. Mas devido a alguma trepidação, o celular saiu um pouco do lugar e está mostrando um pouquinho. Mas nada que vai atrapalhar o filmagem, não. Mas aí, vocês já sabem que é o fundo do meu GPS. Ou do meu suporte. É até bom para as malínguas não dizer que nós estávamos filmando com o celular na mão. Olha lá, as motoristas irresponsáveis. Aqui não. Aqui não tem esse tipo de novidade, graças a Deus. Gente, né, velho? E nem vai ter, se Deus quiser. É que nós dá conta de cuidar o chão e o céu também. Olha lá quanto esse avião parado ali esperando para estacionar. Verdade. Os meninos dão risada de mim. Tá parado não, Márcia? Tá doida que tá comendo? Lógico que não. Mas que coisa meio doida, né? A pessoa separar o avião ali. É lógico que não. É que eles ficam... Ah, esqueci o nome da palavra. Mas os meninos me corrigiram. Falaram, que isso, Márcia? Onde que o avião vai ficar parado ali? Falaram, tá todo mundo paradinho ali esperando livrar o aeroporto da pista para eles descer. Não, não tá não. Mas o pior é que fica mesmo, Márcia. Eles param lá em cima. Não para, amiga. Não? Não. Eu esqueci o nome da palavra, mas eles me explicaram. Ah, mas pra mim tava parado. É, pra mim também. Eu olhava assim, nossa, como é que ele consegue? Parar lá em cima, assim, né? Ai, Jesus. Tudo bem, né? Aqueles bagulhos lá eólicos lá, pra mim, toda a vida foi asa do avião. Só descobri que eram os catavento lá do... Puta que pariu. É, eu só descobri. O dia que eu passei lá em cima, parei no posto fiscal e olhei assim, uma atrás da outra lá. A energia, né? É eólica, como é que chama? Você tá perguntando isso pra mim. Menina, eu até fiquei magoada. Falei, caramba, meu. Que decepção. Toda a minha vida eu achei que era asa do avião. É, amiga. Mas não é só eu, não. Eu tenho um monte de amiguinha aí, que famosinha aí, que eu não vou falar o nome, não. Que teve a mesma decepção, viu? É a Grace Kelly? Não, amiga. Tem uns que subiu lá pra cima e comentou. E eu falei, pois é, e eu também, cara. Passei por esse negócio aí. Descobri o que era aquilo na marra. Acontece. Tinha gente que se perguntava. É, é. Isso é tudo peça de avião. Então vai. A hélice, você tá falando? Isso, é. É eólica. E não é a hélice? Não. E é o quê? É catavento lá, que faz a energia solar, mulher. Ah, mas você tá de pai assada, que não é, Peca? É hélice de avião, que eles fecham a terra? É a pista pro cara passar? É, é. Isso mesmo. Você vai ver o dia que você começar a subir lá pro Nordeste, o tanto que tem. Tanto a hélice de avião lá. Você tá de brincadeira, que eu fui enganada também esse tempo todo. A vida inteira me dei, quando eu olhei lá, um campo assim, comprido, cheio daquilo. Eu falei, mas, barbaridade, eu não acredito que eu me decepcionei. Que é, minha avó? Mas é bonita mais de ver, tá bem bonito. Energia solar. Energia solar, como que pode? A inteligência. O ser humano, ele é muito inteligente quando ele quer, né? Uhum. Eita, eu acho que quando eu pegava chuva, tu viu? Lavei o cabelo longe, não pode molhar não, porque eu sequei. Qual o trabalho pra lavar cabelo, secar cabelo? Um, meu Deus, um, e é só. Um, ele é muito importante. Amém. Então, 13 minutos de estrada novamente. Não tem mais saindo, mais ou menos nessa hora que a gente saiu. Não tem mais saindo. Já fui lá ficar feliz com os seus inscritos? Estou respondendo Os meus amigos aqui Os meus instrutores também No grupo aqui desesperadinhos Com o Invecão Estou tomando com medo De soprar o Invecão É Chama no Invecão, papai Que discriminação com o Invecão, gente E gosta não, bebê Que pariu Gostoso E faz essa puxadinha Do retardo, gente Vocês não tem noção de como é maravilhoso Foi pra mim, não Não ando levando O buzinado assim, não, gente Alguém fez alguma arte Não foi a Grisca A Márcia fala assim Ou é que está ali É Então, quer? É Sim, a galera É Não é Ainda não, quer? Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, as flores dentro do lado. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás. Amigo, o rapaz falou que tinha fechado lá atrás.